Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes E aí, só pra quem acha que a estudante é o caldeiro Levanta mão geral, levanta a mão, levanta a mão Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Ok, ok, só que mano eu te mato Você tá ligado Chego na estante, ele é o mineiro É do Flash Real, acabo com a sua gangue Eu sou o Royal Flush, mano Porque o bagulho é louco, você não chega na pista Mano, você não é mineiro, mano, aqui é estouro Mano, você não é mineiro, mano, não porta prata Mano, você é fake, só corre atrás do ouro Só que você tá ligado, mano, e aqui não reclama Não é tipo de paque, eu tenho um pack de diamante Só que o pack eu devolvo pra minha lama Exato, é isso aí, não é cara Levanta a mão geral, levanta a mão geral Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara e faz trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Foda que você fala que eu não sou mineiro Maluco, agora você tá muito enganado Problema é que eu corro atrás do ouro De costa a costa, sei de lado a lado Viu como você nunca vai pegar? Maluco, você falou que da minha prata Que você tem de diamante, que eu sou do Royale Só que agora você nunca me mata Vou direto a sua torre Passo por debaixo do chão pra você notar O problema é que eu cavei todos os túneis pra eles fugir Igual da prisão que eu penso em salvar Você fala de diamante E que útil o pé que você tenta voltar Na verdade você tá morrendo por causa de rinha Nós dois somos do 7 anão e eu vou te matar Zangado, viu? Corro agora Tem gozo, você tá fudido Acaba o beat de trap Que hoje a banca de neve é o teu perigo Caralho, mano É isso, vamo lá, hein, rapaziada Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do K16 Diferentemente barulhos, barulhos Para as imas de Mineiro É isso, meu K16 1 a 0 E tudo que vai Volta! Tem nada perdido Mineiro começa Terminou, Mineiro começa Quem tem flow Vai matar Quem tem flow Vai matar Quem não tem Vai morrer Quem tem flow Vai matar Quem não tem Vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Esmigou atrás do precioso Veio batalhar Como cê fala que fez isso Fuziu com Metallica pra vir pra cá Eu já reparei no cabelo Então o Slash cê tenta alcançar Tô solando todas as imas de 70 Então uma oitava eu vou alcançar Cê para na frente Porque cê não vai ver Na verdade quem tem flow vai matar E nessa Mineiro não vem pra morrer Então cê vai ter que trocar comigo Na verdade cê não vai trocar Eu vou te empurrar mais um terceiro E com quatro versos eu vou te matar Você quer falar de rock? Você tá ligado Mano eu te mato Você é mongol Você quer falar de nosta? Mano cê é persona Mano eu tô acima do tom E você tá abaixo do som Saca? Você fala de Slash Tá suave Mano porque nessa batalha você padece Você não é Slash É tipo Santiluca Mano meu é dente de ouro Mano por isso eu faço squash Só que nessa rima mano cê não entende Ok 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 Só pra acabar Só pra acabar assim ó Só que mano eu te mato Você tá ligado Mano não é trap E aqui não brilha Mano você não é um mineiro Do Clash e o Royale Mano eu sou a tela Por isso porque pro povo eu trameto minha... Caralho tá ligado É isso 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 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do mineiro Diferentemente barulhos para as rimas de K16 K16 semifinalista É isso É isso É isso É isso